E no sábado, o que você vai fazer? Sete horas da manhã, já tem compromisso, acordar cedo e torcer pela seleção brasileira. Pois é, muita alegria, aliás, o Brasil tem vivido bastante também o clima de Copa do Mundo, dando força para as musas do futebol brasileiro em busca do título inédito. Dá só uma olhada. Era bem cedinho quando a torcida chegou à sede da Associação de Moradores de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, para assistir à estreia da seleção. A maioria, mulheres. Fazemos a frase, união faz a força, literalmente. Somos mulheres que acordamos cedo todos os dias para levar nossos filhos na escola, para ter a nossa profissão. Então, hoje é um dia de celebrar. A gente celebra essa união, essa junção e essa torcida pela seleção feminina. A gente tem que torcer, vibrar, porque mulher é poder, mulher é força. Tem que vir, gente. A gente considera que é muito importante o empoderamento feminino em todas as áreas. E como foi difícil para essas mulheres chegarem até onde elas estão. A gente ouve relato dessas meninas, como da formiga, por exemplo, que apanhou, que o irmão batia, que a família não deixava. E aqui é um local que a mulher tem fala, tem voz. Aqui, coragem, é coisa de mulher. Foi oferecido um café da manhã farto. E não faltou energia para comemorar os quatro gols contra o Panamá. Bem próxima dali, a rua Pereira Nunes, que é tradicionalmente colorida de verde e amarelo, ganhou uma decoração inspirada no Mundial Feminino. Do que depender desta torcida pé-quente, a seleção vai longe. Pois é, boa sorte então à seleção brasileira. Sábado, 7 horas da manhã, Brasil e França. Jogão pela Copa do Mundo Feminina. Gê me lijde o na. Tchau.